Bom dia, ano no ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que tenham sido morto no final de semana, que tenham aproveitado bastante. Bem, gente, vamos começar mais uma aula aqui de português, tá bom? Nesse caso, agora vamos ver. Vamos continuar nossa aula sobre formação de palavras, tá bom? A segunda aula sobre os processos de formação de palavras. Nós já vimos aí a forma da justaposição, aglutinação, composição, derivação e etc. Ok, pessoal. Então, como a gente pode ver aí, as palavras podem ser formadas através da composição, que é quando você acrescenta um radical a outro radical já existente, né? Ou talvez você acrescente um elemento a um radical e forma uma outra palavra, que na maioria das vezes vem acrescida do rífen, né? Mas nem sempre. A gente sabe que não é uma regra que o rífen deve vir, tá bom? Mas na maioria das vezes, nós usamos o rífen para diferenciar, tá bom? E o outro processo é o processo de derivação, né? Composição, junção de dois radicais para formar uma nova palavra, tá? E a derivação, pessoal, é quando você acrescenta algo, né? Em uma palavra com um radical que já existe e forma outra palavra, tá bom? Acrescenta algo em um radical já existente e através dele forma uma nova palavra, tá? Ou seja, pessoal, na derivação nós vamos usar um radical já existente e vamos acrescentar algumas coisas dentro, né? Tudo isso aí a gente já viu na última aula, né? Que vocês já devem ter assistido. Hoje a gente vai ver um pouco mais na questão do livro, tá? Nós também vimos aí que através de derivação, pode ter através de glutinação, né? E pode ser a glutinação e também pode ser a glutinação e a outra forma que não muda, né? A glutinação, depois eu me lembro agora, porque eu esqueci agora, mas depois eu lembro, tá bom? Mas eu quero pedir que vocês abram aí na página 325, tá bom? O livro de vocês. Página 325, todos abriram. Aglutinação e justaposição, lembrei agora, gente, perdão. Aglutinação e justaposição. Justaposição é quando os dois juntam, mas não há mudança no radical, tá bom? E a aglutinação é quando se junta, porém, tem a mudança no radical, tem uma alteraçãozinha, né? Que foi o exemplo que a gente viu. A gente viu plano alto, ele vira plano alto, né? Ou seja, o plano, ele passa a ser plano. Nós removemos a letra O. Então, aqui temos um exemplo de uma aglutinação, tá bom? Ok. Vamos continuar os nossos processos de formação de palavras agora. Página 2325. Vamos lá. Na página 325, o pessoal vai falar mais um pouquinho sobre essa questão do Riffel, tá bom? Voltem aí para a página 324 e vamos fazer uma leitura mútua, tá bom? Melhor, vamos começar pela 323. 323, vamos lá. A partir da parte da derivação, tá bom? Vamos lá. A derivação dos processos de formação mais produtivos consiste na criação de uma palavra a partir de outra, chamada primitiva. A palavra primitiva, pessoal, é aquela que também dá origem a outras, tá? Derivada é que deriva de um. A derivação pode se dar principalmente de quatro diferentes maneiras. Prefixação, né? Derivação prefixal e sufixal, né? Que é o acréscimo do prefixo e do sufixo, tá bom? Sufixação, né? Quando a gente acrescenta o sufixo, que a gente já viu, né? E também temos as duas, tá, pessoal? Que é a prefixação e a sufixação. Em alguns casos, vamos acrescentar os dois, tá? Vamos acrescentar tanto o sufixo quanto o prefixo. Por exemplo, infelizmente. Então, aqui nós temos um exemplo de uma formação de palavra através da derivação de sufixal e prefixal. Prefixo aqui é o in, tá? É o in. E o sufixo aqui é o mente, certo? Então, temos aí um exemplo de uma palavra formada por prefixos e sufixos, tá bom? Então, aí é um exemplo de uma derivação prefixal e sufixal. Certo, meus queridos? Continuando aqui, temos parassínteses, né? Acrescentamos um sufixo e um prefixo só ao mesmo tempo. As palavras formadas por parassíntese quase sempre são verbos e têm como base um substantivo ou um adjetivo, tá bom? A mesma coisa que a por prefixação e sufixação, tá, gente? Quando tiver os dois juntos, nós chamamos de parassíntese, tá bom? Parassíntese. É como nós chamamos quando há esse caso de... Opa, perdão. Eu tenho lugar errado aqui. Quando tiver uma formação derivada tanto por prefixo quanto por sufixo, nós chamamos de parassíntese. Ok? Então, vamos lá continuar, passando agora para a próxima página. Página 324. Observe que, nas palavras formadas por derivação parasintética, o prefixo e o sufixo são adicionados ao radical simultaneamente. Por isso, a palavra despedaçar, que é a junção do prefixo des com o substantivo pedaço com o sufixo a, é formada por parassíntese. Não existe o verbo pedaçar. Ou seja, pessoal, na parassíntese, nós acrescentamos tanto o sufixo quanto o prefixo ao mesmo tempo e no mesmo radical, tá bom? Vamos formar esse exemplo aqui, né, gente? A gente tem aqui, infelizmente. A gente tem aqui o adjetivo feliz e tem o prefixo in e o sufixo mente. E forma infelizmente, tá bom? Então, nesse caso aí, pela observação que ele está dizendo aqui, ó, despedaçar, nesse caso aqui, gente, a gente também tem um exemplo de uma aglutinação, que é o quê? Juntou a raiz aqui, né, com os prefixos e sufixos, mas houve uma mudança. Por exemplo, aqui a gente sabe que vem de pedaço, né, porque não existe pedaçar. Aqui vem de pedaço, né? Só que o que acontece aqui? Como aconteceu a junção das raízes, né? Aqui, ó, despedaçar, aí o que é que acontece? Eles juntaram, removeram a letra O, que é do pedaço, e deixaram só o prefixo e o sufixo. Aí virou despedaçar. Aí a gente tem um exemplo de aglutinação, onde teve uma mudança no radical da palavra. Tá, pessoal? O radical aí, ele foi alterado. Teve uma mudançazinha aí, como vocês puderam perceber. Tá, pessoal? Então, aí é um exemplo de uma junção parasintética. Temos aí também, por regressão, tá bom? Como diz aí no livro, além dessas quatro principais possibilidades, a tradução gramatical, normalmente a tradução, né, identifica mais duas formas de derivação, que é a por derivação, por regressão, onde substituímos a terminação de um verbo pelas vogais temáticas, ou é para criar substantivos, os chamados substantivos deverbais ou pós-verbais. Por exemplo, pular vira pulo, pescar vira pesca, chorar vira choro, combater vira combate. Ou seja, é quando você forma um substantivo de um verbo, removendo as últimas letras, que é o AR, o OR, né? Porque se for um verbo finitivo, sempre vai acabar com a letra R, né, que é o infinitivo, né? Então, aí é um exemplo de uma derivação por regressão. É quando você remove uma parte do verbo para dali formar um novo substantivo, tá bom? Nesse caso aí, o verbo chorar, a gente remove o AR e transforma em choro, tá bom? Então, a gente pega aí, ó, deixa eu ver aqui, pescar, remove o AR e vira pesca. Pega, deixa eu colocar aqui. Comprar. Comprar, né, ou compras. Lembrando que isso aí não é possível com todos os verbos não, tá, gente? Em alguns outros verbos a mudança vai ocorrer diferente. Tá, por exemplo, aqui, se a gente for pegar o verbo correr, não existe corro ou corre para substantivo, tá? Fica corrida. Tá, então, em alguns casos, vai ser, essa regressão aí vai mudar e vai acontecer de uma outra forma, tá bom? Então, a gente tem que se acostumar com isso também, beleza? Se acostumem, porque isso não vai acontecer com todos os verbos, é apenas com alguns verbos, tá bom? Ok. Esse processo de derivação é chamado de regressivo porque é mais comum criarmos verbos a partir de substantivos ou adjetivos e não o inverso. Há uma infinidade de verbos formados dessa maneira, como discarde, disco, telefonado, telefone, ancorá e ânfora. Ou seja, o autor do livro é que está dando uma observação que é mais fácil a gente criar substantivos de verbos, perdão, verbos de substantivos do que substantivos de verbos, tá? Então, é por isso que se chama de regressão, tá bom, pessoal? Pronto. Ó, por hoje foi suficiente, tá? O que a gente viu aí. Essa parte eu quero que vocês estudem, na página 324, 325, fala sobre essa questão da criação de novas palavras através das palavras já existentes. Muito interessante, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no class app, beleza? Mas aí a gente viu mais duas formas de formar novas palavras, né? Que é essa forma de regressão verbal. E também vimos aí a questão da parassíntese, né? De formar com a derivação prefixal, a derivação sufixal, né? A parassintética, que é quando você acrescenta o prefixo e o sufixo no mesmo radical, tá bom? Então, por hoje é suficiente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, falem comigo lá no class app. E fica aí a página 324. 325, tá bom? Depois vamos ver um pouquinho aí mais sobre Rífen e partiremos para um próximo assunto, tá, pessoal? Lembrando que ainda se encaixa no assunto de morfologia, certo? Por hoje é só. Vamos aparecer novamente aqui com vocês, vejo vocês na próxima aula. Estudem bastante e qualquer dúvida estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? Tchau, tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente. Tchau, gente.